A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado, compre gemas e benção da Lonova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Pest aqui no canal, eu sou o Japeta. Galera, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês aqui uma missão do mundo, aqui da 4.2. Dentro dessa missão, durante essa missão, a gente vai pegar a página enigmática 10. Aquela missão lá, antiga, ali do Livro das Revelações, que a gente entrega as páginas enigmáticas, né? Estava faltando algumas e uma delas vai estar aqui nessa missão, beleza? Um pré-requisito aqui pra você fazer essa missão, você tem que ter feito todas as partes da missão da Cruz de Narcísios. Eu já fiz o vídeo falando como faz todas elas, tá? A última parte é quando você pega aqui a espada, a espada aqui da Cruz de Narcísios, beleza? E aí depois que você terminar essa missão, vai ter aqui essa Melusine, aqui nesses destroços, junto com aqui essa missão do mundo que a gente vai começar agora, beleza? Então, bora lá aqui falar com a Nádia e com o Urvili. Agora que eu percebi aqui, parece que eles estão revivendo uma cena aqui, né? De um filme. Bom galera, então começamos aqui a missão. O nome dela é Caça ao Tesouro Recompensadora. Recupere os Objetos Perdidos e ela vai dar 30 gemas essenciais. Então, bora lá onde está mostrando no mapa, pegar os Objetos Perdidos. Vai ter que descer até aqui no fundo. Se você tiver esses personagens que eu mostrei aqui, pode usar eles, que eles ajudam na exploração, tá? Vai investigar primeiro aqui o negocinho aqui em volta. Esse polvo. Continua aqui em volta, vai ter esse baú. Vai investigar aqui o baú. A gente vai encontrar aqui o equipamento de mergulho. Agora a gente vai vir um pouquinho aqui pro leste. Tá dentro dessa concha aqui, perto dessa concha. Vai ter uma concha minúscula, do lado dessa concha gigante. Agora a gente vai continuando aqui. A gente vai vir um pouquinho aqui pro norte, ó. Tem aquela concha aqui e essa concha aqui embaixo, tá? A gente vai abrir essa concha de baixo aqui, ó. Bate nela. Investiga. Vai ter uma bolsa de moedas afundada aqui. Agora a gente vai continuar aqui. Pra essa parte, ó. Tem outro lugar pra investigar aqui em cima, tá? Investiga aqui também. E por último, a gente vai pegar o poder daqui da raia. Cortar aqui, ó. E pegar aqui essa... Esse tripé. Ok? Agora a gente pode retornar para o Leme Enferrujado. Procurar por Urvili. Então vamos voltar pra lá. Depois de terminar de conversar aqui, a gente vai ganhar a página misteriosa de um livro X. Então é a página... Uma das páginas que estavam faltando lá. Das páginas enigmáticas. Agora vamos continuar aqui a missão. A gente vai chegar aqui nessa parte, ó. Pega o poderzinho aqui do... Do Parasect aqui. Tem que ir para o esconderijo sublimarino. Aí tem que derrotar aqui o vermelhinho. Depois de derrotar, a gente pode entrar aqui dentro, tá? Aí galera, pra você liberar aqui esse santuário, tá? Você vai ter que fazer aqui um puzzle. Eu já fiz aqui no vídeo dos hidróculos da 4.0, tá? Pra como desbloquear aqui essa parte. Aqui a porta. A gente vai ter que fazer um puzzle, tá? Primeiro desse lado aqui, ó. A gente vai pegar aqui o poder do caranguejo aqui, ó. Pega o poder aqui do Parasect. E aí você vai ativar aqui o... Esse negocinho aqui. Pra fazer a bola ir pra frente, ó. Tá vendo? Aí depois que a bola estiver aqui. Você vai ter que utilizar aqui o... O E segurado, tá? Nessa rocha aqui de baixo, ó. Que tá rachada. Aí vai liberar aqui o... O Geyser. Que vai puxar aqui a bola. Beleza? Dessa forma vai liberar aqui o primeiro. Primeiro negocinho aqui. Ok. Agora... Pra fazer esse próximo aqui. A gente vai ter que fazer a mesma coisa. Só que desse lado, ó. Então a gente vai vir aqui pra frente, ó. Dá um dash aqui. Segura o E. Certo? Ó. Segura o E aqui. E pronto, ó. Só você segurar o E. Que aí você vai fazer o escudo, né? E aí a bolinha vai... Vim pra cima. Beleza? Dá um dash aqui e segura o E. Tá, gente? Dash e segura o E. Aí faz o escudo. Consegue fazer aqui essa parte do puzzle. Com isso, vai liberar aqui. Os dois... Pilares aqui. Dois negocinhos. E aí você pode entrar. Ok? Agora depois que você entrar aqui na sala. Vai estar liberada aqui a missão, ó. Pra você procurar pistas do tesouro aqui em volta. Então vamos investigar aqui. Vamos investigar aqui no armário. E vamos investigar aqui a partitura. E agora a gente vai conversar novamente com o Urbili. Agora a gente vai ter que fotografar o Urbili e Nádia. É isso, galera. Depois de terminar aqui de tirar a foto. Vai estar completa a missão. E ganhamos aqui as 30 gemas essenciais. E também aqui a página misteriosa de um livro 10. Você pode entregar aqui, tá? No lugar muito quente aqui, ó. Nas Melusine. Na parte da área da 4.0, tá? Isso aqui você fez na missão lá do Livro das Revelações Esotéricas. Vou deixar na descrição do vídeo, tá? E você vem aqui e decifrar a página, ó. Você lembra que a cada três páginas aqui você ganhava aqui um baú, né? Então vocês viram aqui que eu decifrei aqui mais uma página. E ganhei aqui mais uma conquista, ó. Anotações da Cruz de Narciso e os Labirinto. O que você acha de escrever para você esse mundo? Beleza? Então mais cinco geminhas. Mais uma conquista secreta. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like se você gostou. Tamo junto até a próxima. Valeu e... Fui! Falou! E aí, ó! E aí, ó... E aí, ó. E aí, ó...